Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 161 da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Capítulo 8, último capítulo, depois de Santo Tomás. É dito, muitas vezes, que Santo Tomás, ao contrário de São Francisco, não permitia em seu trabalho o indescritível elemento da poesia. Que há, por exemplo, poucas referências a qualquer prazer nos frutos e flores reais das coisas naturais, embora muita preocupação com as raízes enterradas da natureza. E, contudo, confesso que, ao ler sua filosofia, tem uma impressão muito peculiar e poderosa, análoga à poesia. Curiosamente, ela é mais análoga à pintura, e me lembra muito o efeito produzido, pelo que há de melhor, dos modernos pintores, quando lançam uma estranha luz, quase crua, sobre objetos sombrios e retangulares, ou parecem estar tateando, mais que apreendendo os próprios pilares da mente subconsciente. Isso acontece, provavelmente, porque há em sua obra uma qualidade que é primitiva, no melhor sentido de uma palavra deploravelmente maltratada. Mas, de todo modo, o prazer não é definitivamente só da razão, mas também da imaginação. Talvez a impressão esteja ligada ao fato de que os pintores tratam de coisas sem palavras. Uma artista desenha muito seriamente as grandiosas curvas de um porco, porque não está pensando na palavra porco. Não há nenhum pensador como Santo Tomás que pense tão indubitavelmente acerca das coisas sem ser enganado pelas indiretas influências das palavras. Isso é verdade no sentido de que ele não desfruta da vantagem das palavras, nem tampouco das suas desvantagens. Aqui, ele difere agudamente, por exemplo, de Santo Agostinho, que era, entre outras coisas, um espirituoso. Era também um tipo de poeta da prosa, com um poder sobre as palavras em seus aspectos atmosféricos e emocionais, de modo que os seus livros abundam com belas passagens que se elevam na memória como trechos de música. O Ili in Vos Serviant, que significa Deixai-os enfurecerem-se convosco. Ou o clamor inesquecível. Tarde vos amei, ó antiga beleza. É verdade que não há pouco ou nada disso em Santo Tomás. Mas, se pressentia dos abusos elevados da simples mágica das palavras, ele também estava livre de seu abuso, que pode se tornar simplesmente mórbido, e, realmente, uma magia muito negra, como acontece a meros artistas sentimentalistas e egocêntricos. E é verdade, desculpe, é verdadeiramente, por meio de algumas tais comparações com intelectuais puramente introspectivos, que podemos descobrir um indício acerca da real natureza da coisa que descrevo, ou melhor, falho em descrever. Falo da poesia elementar e primitiva que resplandece de todos os seus pensamentos, principalmente do pensamento onde todo o seu pensamento começa, que é a intensa justeza de seu senso da relação entre a mente e a coisa real fora da mente. Essa estranheza das coisas, que é a luz da poesia e, realmente, de toda a arte, é verdadeiramente ligada com sua alteridade ou o que é chamado de objetividade. O que é subjetivo deve ser insípido. É exatamente o que é objetivo que é, desse modo imaginativo, estranho. Nesse grande contemplativo está o exato oposto daquele falso contemplativo, o místico que olha apenas para sua própria alma, o artista egoísta que se retira do mundo e vive apenas em sua própria mente. Segundo Santo Tomás, a mente age livremente, mas sua liberdade consiste exatamente em descobrir um caminho para a liberdade e a luz do dia, para a realidade e a terra dos viventes. No subjetivista, a pressão do mundo impele a imaginação para o interior. No tomista, a energia da mente impele a imaginação para o exterior, porque as imagens que busca são coisas reais. todo o seu romance e glamour, por assim dizer, está no fato de que elas são coisas reais, coisas que não são para ser fitadas do interior da mente. A flor é uma visão porque não é somente uma visão. Ou, se quiserem, é uma visão porque não é um sonho. Isto é, para o poeta, a fonte da estranheza de pedras, árvores e coisas sólidas. São estranhas porque são sólidas. abordo o assunto primeiramente de modo poético, pois realmente é necessário muito mais sutileza técnica para abordá-lo de modo filosófico. Segundo Aquino, o objeto se torna parte da mente. Ou melhor, segundo Aquino, a mente realmente se torna o objeto. Mas, como um comentador, diz com perspicácia, ela apenas se torna o objeto, mas não o cria. Em outras palavras, o objeto é o objeto. Pode existir e realmente existe, fora da mente. Ou na ausência da mente. E, portanto, amplia a mente da qual se torna parte. A mente conquista uma nova província como imperador. Mas isso porque a mente respondeu a assineta como um servo. A mente abriu portas e janelas, porque a atividade natural de quem está na casa descobriu o que está fora dela. se a mente é suficiente a si mesma, é insuficiente por si mesma, pois esse alimentar-se de fatos é o si mesmo da mente. Como um órgão, ela tem um objeto que é objetivo. Esse alimentar-se da estranha e substancial carne da realidade. O Chester está abordando aqui por um outro lado, porque ele começou com a poesia, com a alegação de que Santo Tomás passa longe da poesia e aqui está descendo as considerações da filosofia tomista sobre a mente e sobre a posse que a mente toma do objeto que ela observa. Então, a função da mente alimentar-se da estranha e substancial carne da realidade. Note como essa visão evita ambas as ciladas, os abismos alternativos da impotência. A mente não é meramente receptiva no sentido de absorver sensações como um mata-borrão. Esse tipo de suavidade tem sido a base de todo aquele materialismo covarde que concebe o homem como totalmente servil ao ambiente. De outro lado, a mente não é puramente criativa no sentido de pintar quadros nas janelas e depois tomá-los como uma paisagem exterior. Mas a mente é ativa e sua atividade consiste em seguir tanto quanto a vontade de se permitir a luz exterior que realmente brilha sobre paisagens reais. Isso é o que dá a qualidade indefinivelmente viril e mesmo aventurosa a essa visão da vida. ao contrário daquela visão que afirma que inferências materiais inundam uma mente completamente indefesa ou que afirma que influências psicológicas brotam e criam uma fantasmagoria inteiramente infundada. em outras palavras a essência do senso comontomista é que duas agências estão operando a realidade e o reconhecimento da realidade e seu encontro é um tipo de casamento é de fato um verdadeiro casamento porque é frutífero a única filosofia agora no mundo que é realmente frutífera ela produz resultados precisamente porque é a combinação da aventurosa mente e de um estranho fato. Veja que o Chesterton para de escrever isso tudo ele está sendo bastante poético exatamente ele está sendo exatamente o que ele está discutindo o senhor Maritain usou uma admirável metáfora em seu livro Teonas quando disse que o fato externo fertiliza a inteligência interna como a abelha fertiliza a flor seja como for sobre esse casamento ou o nome que se queira dar a isso todo o sistema de Tomás de Santo Tomás é fundado sistema filosófico Deus fez o homem tal que ele fosse capaz de ter contato com a realidade e que nenhum homem separe aquilo que Deus uniu não ele está realmente usando fortemente a metáfora de casamento aqui e que nenhum homem separe aquilo que Deus uniu é tão importante observar que essa é a única filosofia funcional é também importante observar que essa é a única filosofia funcional de quase todas as outras filosofias é estritamente verdadeiro dizer que seus seguidores operam apesar delas ou absolutamente não operam as contradições internas das outras filosofias então agora eu vou dar exemplo nenhum cético opera ceticamente nenhum fatalista opera de modo fatalístico todos sem exceção operam sobre o princípio de que seja possível supor aquilo em que não é possível acreditar nenhum materialista que pensa que sua mente foi criada para si de pó sangue e hereditariedade hesita um só momento em ser criativo com a sua mente nenhum cético que acredite que a verdade é subjetiva hesita um só momento em tratá-la como objetiva assim a obra de santo tomás tem uma qualidade construtiva ausente em quase todos os sistemas cósmicos posteriores pois ele já está construindo uma casa enquanto os novos especuladores estão ainda no estágio de testar os degraus de uma escada demonstrando a irremediável fragilidade dos tijolos não cozidos nivelando o espírito com um nível de pedreiro e discutindo em geral até mesmo se vão conseguir construir as ferramentas para levantar a casa aquino está muitos éons intelectuais à frente deles acima e além do senso cronológico comum de dizer que um homem está à frente de seu tempo ele está eras à frente de nossa era pois ele lançou uma ponte sobre o abismo da primeira dúvida e descobriu a realidade além e sobre esta começou a construir muitas das modernas filosofias não são filosofias mas dúvidas filosóficas isto é dúvida acerca da possibilidade de haver qualquer filosofia se aceitamos o ato ou o argumento fundamental de santo tomás na aceitação da realidade as deduções ulteriores serão igualmente reais serão coisas e não palavras ao contrário de kant e da maioria dos hegelianos ele tem uma fé que não é meramente uma dúvida sobre a dúvida não é meramente o que é comumente chamada de uma fé sobre a fé é uma fé sobre os fatos deste ponto podemos seguir em frente e deduzir desenvolver e decidir como um homem planejando uma cidade e assentado na cadeira do juiz mas nunca desde então nenhum pensador eminente pensou que houvesse qualquer evidência real para alguma coisa nem mesmo a evidência de seus sentidos que fosse suficientemente forte para suportar o peso de uma dedução definitiva de tudo isso podemos facilmente inferir que este filósofo não tocou simplesmente em coisas sociais ou mesmo as levou em sua cavalgada para coisas espirituais embora fosse essa sempre sua direção ele se apoderou delas não apenas as compreendeu mas as dominou todas as suas controvérsias provam ele talvez tenha sido um exemplo perfeito da mão de ferro na luva de veludo foi um homem que sempre voltava sua atenção completa a qualquer coisa e parecia reparar até mesmo nas coisas passantes à medida que passavam mesmo que era momentâneo era-lhe momentoso o leitor sente que qualquer pequena questão de hábito econômico ou acidente humano é por um momento quase abrasada pelos raios convergentes de uma lente poderosa é impossível colocar nestas páginas a milésima parte das decisões acerca de detalhes da vida que podem ser encontradas em sua obra seria como reimprimir os registros de decisões de um século inacreditável de juízes justos e de magistrados sensíveis o Tiesto está chamando a atenção de uma coisa muito interessante aqui que é o seguinte é Santo Tomás quando ele na expressão do Tiesto aqui quando ele lançou uma ponte sobre o abismo da primeira coisa da primeira dúvida desculpe ele resolveu todo o resto como se ele tivesse resolvido todo o resto ele está se referindo aqui ao abismo a ponte ao abismo da primeira dúvida é a questão da existência ou não da coisa que você vê então ele tomou um caminho de acreditar naquilo que ele estava vendo e só por isso ele construiu uma obra que Tiesto diz que é impossível de escrever de todos os aspectos que ele analisou depois de ter se desvencilhado da primeira dúvida estão em sociais econômicas políticas enfim né então tudo se baseia neste primeiro passo do ENS né aquele primeiro passo observei a necessidade do uso de palavras atmosféricas modernas para certas para certas coisas atmosféricas antigas como ao dizer que Santo Tomás era o que muitos modernos vagamente chamam de um otimista do mesmo modo era muito mais o que eles vagamente consideram um liberal não quero dizer com isso que qualquer de suas milhares de sugestões políticas satisfariam qualquer credo político definitivo caso algo assim exista hoje quero dizer no mesmo sentido que ele tem uma espécie de crença atmosférica na amplitude no equilíbrio e no debate ele pode não ser um liberal pelas extremas demandas dos modernos pois parecemos sempre considerar modernos os homens do século passado e não deste ele era muito liberal comparado aos mais modernos de todos os modernos pois estes estão quase todos se tornando fascistas e hitleristas então veja a referência a Hitler aqui esse livro é de 1933 mas o ponto é que ele obviamente preferia o tipo de decisões que são alcançadas por deliberação e não por ação despótica embora como todos os seus contemporâneos e cor-religionários não tivesse dúvida que a verdadeira autoridade pudesse ser autoritária ele é muito avesso ao sabor de esta ser arbitrária ele é muito menos imperialista do que Dante e ao mesmo e mesmo seu papismo não é muito imperial ele gosta muito de frases como uma massa de homens livres como definição da essência de uma cidade e é enfático sobre o fato de que a lei quando deixa de ser justiça deixa até mesmo de ser lei se este livro fosse de controvérsias capítulos inteiros poderiam ser dedicados à economia e à ética do sistema atomista seria fácil mostrar que nessas questões ele foi tanto um profeta quanto um filósofo previu desde o início o perigo daquela mera confiança no comércio e no sistema de trocas que estava começando em seu tempo e que culminou no colapso comercial universal do nosso tempo ele não só afirmou que a usura é antinatural embora dizendo que esta estava apenas seguindo desculpe que estava apenas seguindo Aristóteles e o óbvio senso comum que nunca ninguém negou até o tempo dos mercantilistas que nos envolveram no colapso o mundo moderno começou com Bethano escrevendo sua defesa da usura e terminou depois de cem anos até mesmo na opinião jornalística vulgar que descobriu que as finanças são indefensáveis mas santo tomás atinge níveis muito mais profundos menciona até a verdade ignorada durante a longa idolatria do comércio de que coisas produzidas apenas para serem vendidas tendem a ser piores que as coisas produzidas para o consumo algo de nossa dificuldade sobre os finos matizes do latim poderá ser visto quando nos depararmos com sua afirmação de que há sempre certa inonestas acerca do comércio pois inonestas não significa exatamente desonestidade significa aproximadamente algo indigno ou mais exatamente algo não muito formoso e ele estava certo pois o comércio no sentido moderno significa vender algo por um pouco mais do que vale coisa que nem os economistas do século 19 negariam apenas teriam dito que ele não era prático e isso parece razoável pois a visão deles nos levou a prosperidade prática as coisas estão um pouco diferentes agora que essa visão tem nos levado a falência universal aqui contudo colidimos com o colossal paradoxo histórico a filosofia e teologia tomistas comparadas corretamente com outras filosofias como a budista e monista e com outras teologias como a calvinista e a da ciência cristã é obviamente um sistema ativo e mesmo de combate repleto de senso comum e de confiança construtiva portanto repleto de esperança e promessas tampouco é essa esperança vã ou essa promessa irrealizada nesse momento atual não muito esperançoso não há nenhum homem tão cheio de esperanças do que aquele que se volta hoje para santo tomás como um líder em setenas de questões urgentes de mão de obra propriedade e ética econômica há hoje sem dúvida um tomismo criativo e pleno de esperanças mas estamos todavia confusos pelo fato de que isso não tenha se dado nos tempos imediatamente posteriores a santo tomás é verdade que houve uma grande marcha de progresso no século 13 em algumas áreas como as condições de vida do camponês as coisas melhoraram apenas no final da idade média mas ninguém pode honestamente dizer que a escolástica se aprimorou grandemente nos tempos finais da idade média ninguém pode aquilatar o quanto o espírito dos frades ajudara os movimentos populares medievais ou o quanto este grande frade com suas luminosas regras de justiça e sua imperecedora simpatia pelo pobre pôde ter indiretamente contribuído para o aprimoramento que certamente ocorreu mas aqueles que seguiram seu método e não seu espírito e não seu espírito degeneraram-se com uma estranha rapidez e não foi certamente na escolástica que o aprimoramento ocorreu de alguns escolásticos só podemos dizer que tomaram o pior da escolástica e o tornaram ainda pior continuaram a contar os passos da lógica mas cada passo os levava para mais longe do senso comum esqueceram que santo Tomás começara quase como um agnóstico e pareciam decididos a não deixar nada no céu ou no inferno sobre o que alguém poderia ser agnóstico ele está descrevendo aqui gente o enrijecimento da escolástica no final da idade média que gerou a crítica que a renascença fez a escolástica e gerou uma certa um certo repúdio à escolástica esqueceram que santo Tomás começara quase como um agnóstico e pareciam decididos a não deixar nada no céu ou no inferno sobre o que alguém poderia ser agnóstico eles eram como raivosos racionalistas que não teriam deixado nenhum mistério na fé nos primeiros tempos da escolástica havia algo que choca o homem moderno como caprichoso e pedante mas compreendido propriamente tem um refinado espírito em seu capricho é o espírito é o espírito da liberdade especialmente o espírito do livre arbítrio nada parece mais curioso por exemplo que as especulações sobre o que teria acontecido a cada vegetal animal ou anjo se Eva tivesse escolhido não comer o fruto proibido mas isso estava originalmente repleto do frêmito da escolha e do sentido de que ela poderia ter escolhido o contrário foi esse o debate o detalhado método de detetive seguido sem o frêmito da história original de detetive o mundo estava sobrecarregado com incontáveis livros que provavam pela lógica milhares de coisas que só podem ser conhecidas por Deus eles desenvolviam tudo que era realmente estéreo na escolagem e nos deixavam tudo que era realmente frutífero no tomismo há muitas explicações históricas há a peste negra que quebrou a espinha dorsal da idade média o consequente declínio clerical que tanto fez para provocar a reforma mas suspeito que houve também outra causa que pode ser denunciada apenas dizendo que os fanáticos contemporâneos que mantiveram controvérsias com Aquino fundaram sua própria escola e esta triunfou os inimigos de santo Tomás de Aquino contemporâneos deles que triunfaram e hoje a gente sabe de muitas das técnicas que esses inimigos de santo Tomás usaram os agostinianos realmente limitados os homens que viam a vida cristã como caminho estreito os homens que não poderiam sequer compreender a grande exultação do dominicano na chama do ser ou a glória de Deus em todas as suas criaturas os homens que continuaram a insistir febrilmente em cada em cada texto e mesmo em cada verdade que parecia pessimista e paralisante esses sombrios cristãos não poderiam ser extirpados da cristandade persistiram e esperaram pela sua vez os limitados agostinianos os homens que não teriam nenhuma ciência razão ou uso racional das coisas seculares poderiam ser vencidos nas controvérsias mas tinham uma acumulada paixão de convicção havia um mosteiro agostiniano ao norte que estava próximo à explosão tomás de aquino desferira o golpe mas não resolvera inteiramente a questão com os maniqueus então aqui é veja aquela coisa da da estranha energia que tem por trás de cada heresia de sobreviver então tomás de aquino desferir a seu golpe mas não resolver inteiramente a questão com os maniqueus estes não são tão facilmente vencidos no sentido de vencidos para sempre ele tinha assegurado que a essência do cristianismo que nos chegara deveria ser sobrenatural mas não antinatural e nunca deveria ser obscurecida como uma falsa espiritualidade que se esquecia do criador e de cristo que se fez homem mas à medida que a tradição se descarrilhava por hábitos de pensamento menos liberais e criativos e à medida que sua sociedade medieval perdia força e decaía por outras causas a coisa contra a qual ele declarar a guerra insinuava-se novamente na cristandade certo espírito ou elemento na religião cristã necessário e às vezes nobre mas sempre a ser equilibrado por elementos mais delicados e generosos da fé começou uma vez mais a se fortalecer à medida que a estrutura da escolástica se enrijecia ofendia e qual que era esse elemento o temor do senhor que é o começo da sabedoria e portanto pertence às coisas primeiras e foi sentido nas primeiras frias horas antes do alvorecer da civilização o poder que surge da imensidão e cavalga nos redemoinhos de vento que destrói deuses de pedra o poder ante o qual as nações orientais estão prostradas qual um calçamento o poder ante o qual os profetas primitivos corriam nus e aos gritos há um tempo proclamando e escapando de seus deuses o temor que é corretamente radicado no começo de cada religião verdadeira ou falsa o temor do senhor que é o começo da sabedoria não mas não seu fim é frequente a observação que pretende mostrar a indiferença de governantes a revoluções e especialmente a frivolidade daqueles que são chamados de papas pagãos da renascença em suas atitudes acerca da reforma que quando o papa soube dos primeiros movimentos do protestantismo que começaram na alemanha ele apenas disse de improviso que isso seria uma querela de monges todo o papa estava obviamente acostumado com coerelas entre ordens monásticas mas é sempre observado com uma negligência estranha e incomum que ele não conseguiu ver nada além disso nas frases iniciais do grande cisma do século 16 todavia um sentido mais algo mais recôndido há alguma coisa ser dita acerca do que ele tem sido acusado de dizer em certo sentido os sismáticos tinham uma espécie de ancestral espiritual nos tempos medievais tal coisa gente eu vou vou pedir para vocês um certa paciência para a gente terminar esse capítulo hoje porque senão nós vamos parar num ponto aqui muito disruptivo tal coisa poderá ser encontrada no que foi dito antes neste livro e ela foi uma querela de monges vimos como o grande nome de Agostinho um nome nunca mencionado por Aquino sem respeito embora muitas vezes sem concordância cobriu uma escola de pensamento agostiniana que persistia por mais tempo na ordem agostiniana a diferença como qualquer diferença entre católicos era apenas uma diferença de ênfase os agostinianos enfatizavam a ideia da impotência do homem perante Deus a onisciência de Deus acerca do destino do homem a necessidade do santo temor e da humilhação do orgulho intelectual mais do que as verdades opostas e correspondentes do livre-arbítrio da dignidade do homem e do bem das obras veja veja que essa insistência agostiniana é que vai dar origem à reforma ao calvinismo etc nisso em certo sentido eles conservavam a distinta nota de santo agostinho que mesmo agora é considerado com relação a isso o doutor determinístico da igreja mas há ênfases e ênfases e estava chegando um tempo em que a ênfase em um lado significaria a completa rejeição ao outro talvez afinal tudo começou como uma querela de monges mas o papa ainda aprenderia o quanto querelante um monge poderia ser pois havia um monge particular no mosteiro agostiniano das florestas alemãs que pode-se considerar tinha um particular e especial talento para a ênfase para a ênfase nada além da ênfase para a ênfase com a qualidade de terremoto era filho de um cortador de pedra um homem com uma voz forte e certo volume de personalidade taciturno sincero decididamente mórbido e seu nome era martinho lutero nem agostinho nem os agostinianos teriam desejado ver o dia daquela vingança da tradição agostiniana mas num sentido talvez a tradição agostiniana foi vingada afinal a vingança surgiu novamente de sua cela no dia da tempestade ruína e clamou numa voz nova e poderosa por uma religião rudimentar e emocional e pela destruição de todas as filosofias religião rudimentar e emocional sentimentalista tinha um horror e desprezo particular pelas grandes filosofias gregas e da escolástica que fora fundada nessas filosofias tinha uma teoria que era a destruição de todas as teorias de fato tinha sua própria teologia que era em si mesma a morte da teologia o homem nada pode dizer de Deus nada para Deus nada sobre Deus exceto um clamor quase inarticulado por misericórdia e por auxílio sobrenatural de Cristo no mundo em que todas as coisas naturais são inúteis aqui o maniqueísmo por isso que o Chester começa a descrição dizendo que o maniqueísmo nunca tinha morrido um desprezo pelas coisas naturais tá certo as coisas naturais são inúteis a razão é inútil a vontade é inútil o homem não pode mover a si mesmo um centímetro tal como uma pedra o homem não pode confiar no que vai a sua mente tal como nabo nada permanece na terra e no céu exceto o nome de Cristo elevado naquela solitária imprecação horrível como o grito de uma fera em sofrimento Chester não está a escrever o protestantismo o que ele é na verdade devemos ser justos aquelas enormes figuras humanas que são de fato os pivôs da história por mais que sejam fortes e corretamente fortes nossas convicções na controvérsia isso nunca deve nos iludir e nos fazer crer que algo trivial tenha transformado o mundo assim foi com aquele grande monge agostiniano que vingou todos os acetas agostinianos da idade média cuja figura ampla e volumosa foi grande o suficiente para bloquear por quatro séculos a distante montanha humana de Aquino não é como os modernos se comprassem dizer uma questão de teologia a teologia protestante de Martim Lutero foi uma coisa que nenhum protestante moderno morreria por ela ou se a frase parece muito frívola nenhum deles estaria especialmente ansioso para tocá-la com uma vara bem comprida aquele protestantismo era pessimismo não era nada além de pura insistência na desesperança em todas as virtudes humanas como tentativas de escapar do inferno aquele luteranismo é atualmente muito muito irreal mas Lutero não era irreal ele foi um daqueles grandes bárbaros primitivos a quem é dada a chance de mudar o mundo comparar em qualquer sentido filosófico essas duas figuras que se evolumam tão alto na história seria certamente fútil e até injusto num grande mapa como a mente de Aquino a mente de Lutero seria quase invisível mas não é completamente falso dizer como tantos jornalistas tem dito sem se preocupar em ser verdade ou não que Lutero inaugurou uma época e deu início ao mundo moderno ele foi o primeiro homem que usou conscientemente sua consciência ou o que foi mais tarde chamado de sua personalidade ele tinha realmente uma personalidade por demais forte Aquino tinha uma personalidade ainda mais forte tinha uma presença massiva e magnética tinha um intelecto que poderia agir como um enorme sistema de artilharia espalhado por todo o mundo tinha uma presença de espírito instantânea nos debates que por si só merece o nome de espirituosidade mas nunca lhe ocorreu usar algo exceto sua espirituosidade em defesa de uma verdade distinta dele mesmo nunca ocorreu Aquino usar Aquino como uma arma não há um traço sequer de ele jamais usar suas vantagens pessoais de nascimento de corpo de mente ou de criação num debate com alguém em resumo ele pertencia a uma época de inconsciência intelectual a uma época de inocência intelectual que era muito intelectual ora Lutero iniciou o temperamento moderno de depender de coisas não meramente intelectuais não é uma questão de elogio ou acusação pouco importa se dizemos que ele tinha uma forte personalidade ou que tinha algo de valentão quando citava um texto das escrituras isso ele fazia sempre Lutero era genial nisso aqui que o Tiesto vai dizer quando citava um texto das escrituras inserindo uma palavra que não está lá ele se contentava em berrar para todos os interlocutores diga-lhes que doutor Martinho Lutero assim o quer isso é o que se chama personalidade hoje depois disso foi chamado de propaganda e talento comercial mas agora estamos discutindo vantagens e desvantagens é justo dizer desse grande pessimista agostiniano que ele não somente triunfou finalmente sobre o anjo da escolástica mas que o fez num sentido muito real de construir o mundo moderno ele destruiu a razão e a substituiu por sugestão veja que o Tiesto aqui ele está fazendo uma análise de como as coisas modernas surgiram de Lutero a propaganda ele podia ter dito o uso da imprensa na época de Lutero ele usava quase todas as máquinas de imprimir da Alemanha para imprimir os seus livros os seus panfletos para fazer a sua propaganda conta-se que o grande reformador queimou publicamente a suma teológica e as obras de Aquino e com a fogueira de tais livros este livro pode bem chegar ao fim dizem que é difícil queimar um livro e deve ter sido excessivamente difícil queimar tal montanha de livros com os quais o dominicano participara das controvérsias da cristandade de todo modo há algo de macabro e apocalíptico na ideia de tal destruição quando consideramos a complexidade compacta de todo aquele levantamento enciclopédico de coisas sociais morais teológicas todas as definições compactadas rigidamente que excluíam tantos erros e extremos todos os julgamentos amplos e equilibrados sobre o choque de lealdades e a escolha dos males todas as especulações liberais sobre os limites do governo ou as condições apropriadas da justiça todas as distinções entre o uso e abuso da propriedade privada todas as regras e exceções acerca do grande mal da guerra todas as concessões à fraqueza humana e todas as provisões para a saúde humana toda essa massa de humanismo medieval enrugava-se e se enroscava em fumaça ante os olhos de seu inimigo e aquele grande e ardente camponês se regojejava misteriosamente porque o dia do intelecto chegou ao fim sentença por sentença a coisa queimou silogismo por silogismo e as máximas douradas se tornaram chamas douradas naquela glória final e moribunda de tudo que um dia foi a grande sabedoria dos gregos a grande central síntese da história que teria ligado o antigo ao moderno elevou-se em fumaça e por metade do mundo foi esquecida como um vapor por um tempo parecia que a destruição era final isso ainda isso é ainda expresso no surpreendente fato de que no norte homens modernos conseguem ainda escrever histórias da filosofia em que a filosofia termina com o último dos pequenos sofistas da Grécia e de Roma e nunca se ouviu falar dela até o surgimento de filósofos de terceira categoria como Francis Bacon e todavia este pequeno livro que provavelmente não fará nada mais que ou terá muito pouco valor além de ser pelo menos um testemunho do fato de que a maré virou uma vez mais quatro séculos se passaram e este livro espero e fico feliz em dizer creio provavelmente estará perdido ou esquecido na inundação de melhores livros sobre Santo Tomás de Aquino que estão no momento jorrando de cada gráfica da Europa e mesmo da Inglaterra e da América comparado a outros livros este é obviamente uma produção muito pequena e amadorística mas não se destina provavelmente a fogueira como se fosse jogado lá não deixaria nem mesmo uma greta discernível na massa de novas e magnificentes obras que são hoje diariamente dedicadas a filosofia perenes a filosofia eterna bom é Chesterton nesse capítulo final ele nos descreve o grande bloqueio que a obra de Santo Tomás teve a partir do 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 agostiniano é o tero vingou os agostinianos contra Tomás de Aquino e com isso transformou o mundo mas quem bloqueou de fato Tomás de Aquino foi a igreja precisamos confessar confessar isso depois do concílio de Trento nos séculos posteriores a própria igreja começou a se afastar de Santo Tomás de Aquino não os papas mas os seminários os seminários foram invadidos por uma por uma brisa congelante de Lutero e Calvino ao ponto de se criar uma heresia calvinista dentro da igreja os jansenistas então essa influência de Lutero é que transformou veja que a obra de Santo Tomás de Aquino não foi esquecida por uma controvérsia por argumentos ela foi esquecida por propaganda coisa impressionante isso os seus inimigos tomaram tomaram assento nas instituições universitárias tomaram assento nas academias e simplesmente fizeram adotaram uma técnica do silêncio simplesmente do silêncio sobre Santo Tomás de Aquino então Chesterton traça isso e termina com um toque de otimismo na época dele estava acontecendo um grande renascimento do interesse por Santo Tomás de Aquino e então eu vou como tinha dito depois que a gente leu essa obra toda eu vou reler só pra gente relembrar o que que Etienne Gilson escreveu sobre o livro de Chesterton sobre Santo Tomás de Aquino está no prefácio na página 10 o parecer de Etienne Gilson um grande medievalista e um grande estudioso de Santo Tomás ele escreveu isso em 1939 portanto seis anos depois da publicação desse livro então palavras de Etienne Gilson considero sem comparação alguma que é o melhor livro jamais escrito sobre Santo Tomás só um gênio poderia fazer algo assim todo mundo admitirá sem nenhuma dúvida que se trata de um livro inteligente mas os poucos leitores que tenham passado 20 ou 30 anos estudando Santo Tomás de Aquino e tenha publicado dois ou três volumes sobre o tema ou seja ele mesmo tem de um som terão de reconhecer que a chispa de gênio de Chesterton lhes deixou a erudição ao resto do chão tudo o que tentava expressar desajeitadamente em fórmulas acadêmicas foi expresso por Chesterton ele percebeu tudo o que estavam desajeitadamente tentando expressar por meio de fórmulas acadêmicas Chesterton foi um dos mais profundos pensadores que já existiu foi profundo porque estava certo e ele não podia evitar estar certo mas não podia evitar também ser modesto e caridoso por isso ele alegou aos que o entendiam a compreensão de que ele estava certo e de que era profundo aos outros ele escondeu sua profundidade em sua espirituosidade isso é tudo que podem perceber então essa é o parecer de Etienne Gilson sobre esse livro que eu espero que vocês tenham gostado e infelizmente ele termina ele é um livro pequeno e enfim agora gostaria de saber se vocês têm alguma observação alguma pergunta sobre essa nossa última leitura só pensando aqui professor como eu gostaria de ser mais inteligente para entender santo Tomás para entender a obra dele para sentar e ler uma suma teológica e entender o que ele diz ali porque hoje em dia o que a gente mais vê é gente fugindo da realidade e aqui o Chesterton deixou claro que a obra de santo Tomás traz as pessoas à realidade o que a gente vê hoje teve um momento lá que o senhor fez um comentário da leitura de hoje eu fiquei pensando que hoje a gente não pode acreditar naquilo que a gente vê as pessoas não acreditam naquilo que elas veem e sim elas acreditam no que uma figura de autoridade que elas elegem como figura de autoridade dizem para elas na narrativa né isso pois é é porque nós não nós falhamos no primeiro passo que santo Tomás deu ele viu e acreditou nós não nós vemos e não acreditamos nós acreditamos aquela coisa que o Chester fala da palavra e da coisa é muito importante nós acreditamos na palavra e não na coisa nós temos que tratar as coisas reais como coisas e não como palavras só assim a gente foge da narrativa né então assim é hoje nós estamos envolvidos com palavras e não com coisas então nós fazemos afirmações damos opiniões etc baseado nas palavras e não nas coisas santo Tomás nunca caiu nessa esparrela é por isso que nós somos nós estamos onde nós estamos hoje sem dúvida nenhuma é aquilo que o senhor comentou ontem o Márcio levantou a bola e o senhor comentou sobre a roupa nova do rei né isso todo mundo vendo que o rei tá nu se alguém vir e falar não olha que roupa bonita você acredita no que o outro e não e você vai elogiar a roupa também isso e isso é a maior fonte de essa essa fuga da da realidade é esse deixar de acreditar no que tá vendo pra acreditar no que tá ativa maior fonte de de doença mental é isso me lembra a a a a a a arte moderna né quando você vê um negócio de arte moderna uma exposição uma como é que eles chamam isso uma montagem não é montagem não uma uma a cela como é que eles chamam isso instalação instalação você fala assim gente isso aqui não é nada isso não vale nada aí vem um cara te explicar aí quando quando a a gosma da da narrativa desse cara entra na sua cabeça aí você tá trocando tudo que você tá vendo que são coisas pelas palavras do cara e se você cair nessa esparrela aí você já tá fora da realidade é o que acontece com a arte moderna com a a grande parte da da crítica de arte de literatura moderna é também é assim né você você pega um livro você lê o livro você entende o livro você tem as suas críticas os seus elogios etc aí vem um crítico na sua ouvido você fala mas esse não é um livro que eu li não você fala será que eu não li direito aí você começa a pensar assim não o crítico é muito inteligente um cara intelectual eu é que sou realmente um idiota mesmo não percebi essas coisas é assim que a narrativa pega as pessoas você troca as palavras pelas coisas e você raciocina através das palavras por isso que ele fala né é no início do capítulo que o santo Tomás ele raciocinava com as coisas e não com as palavras claro que ele usava as palavras pra 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 explicar qual que ele estava qual que é a operação mental que ele estava fazendo mas ele não se prendia a magia negra né até o Chester fala né magia negra das palavras né porque toda essa o todo o o o mundo moderno foi construído com essa magia negra né das palavras mas isso porque nós nós falhamos no primeiro passo que santo Tomás deu né de aquisitar no que a gente está vendo né hoje é é um prato cheio pra gente falar sobre isso né porque as coisas que estão acontecendo no mundo são tão absurdas que você com seus próprios olhos pode ver e você também vê as narrativas sobre os fatos é uma coisa absolutamente extraordinária né como o laboratório de aprendizado pra nós é trágico né é claro que é trágico demais mas como o laboratório de percepção e se você tem a digamos assim essa visão tomista é um laboratório de como que o homem consegue se enlouquecer né enlouquecer a si mesmo né justamente por causa disso e isso não precisa ir longe né qualquer qualquer contato que a gente tenha com parentes com amigos a gente vê o efeito da narrativa sobre a cabeça das pessoas ou seja as pessoas elas não estão mais vendo a realidade né então elas elas só só ficam na narrativa né porque se você dá um passo atrás por que que por que que certas pessoas mesmo hoje se se sobressaem por fazer análises e previsões que acontecem você fala poxa a quatro anos eu vi um cara falando exatamente o que ia acontecer por que que esse cara a quatro anos teve essa possibilidade porque ele estava raciocinando com coisas e não com palavras não é é e a todo mundo que se é que se que foge a narrativa e começa a raciocinar com coisas ele vê acontecimentos e e vê desdobramentos de acontecimentos para o futuro que parece o cara parece profeta né o cara parece profeta em todas as áreas nas áreas sociais políticas etc 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 e quem está envolvido com a narrativa não vê uma um metro na frente do nariz né porque é a narrativa ela ela é uma fuga da realidade e aí nós temos todas as filosofias posteriores para embasar essa metafísica dessa magia negra né que nós estamos envolvidos é uma é uma tragédia e professor as pessoas não veem e não querem ver então assim porque se a gente vai se a gente conta um pedacinho da história pelo amor de Deus não me fala isso não é eu já ouvi teve uma amiga ali me disse uma vez como que você aguenta viver e saber essas coisas que você sabe é e ela que eu não sei nada né mas assim um pouquinho de coisa que eu fui conversar com ela como que você dá conta é porque elas preferem é porque na verdade as narrativas são sedativas calmantes porque é claro que ele tem que ser calmantes e sedativas porque as narrativas são todas para dominar a sua mente então você tem que acalmar o cara né para você fazer qualquer intervenção até do ponto de vista médico né quando você vai fazer uma operação o cara te dá uma anestesia porque ele vai cortar sua pele vai cortar seus órgãos vai fazer uma porção de coisa horrível horríveis né e ele não quer que você veja e sinta a realidade da coisa que ele vai te fazer então ele te dá uma uma anestesia né a mesma coisa do ponto de vista social né é preciso que que as pessoas sejam anestesiadas porque a operação que eles querem fazer nas pessoas vai ser muito dolorido e eles não querem que a pessoa sinta dor né e então é o o o princípio é esse de de anestesia né e as pessoas querem ser anestesiadas elas não querem elas não querem sentir é a dor de ver a a realidade dos fatos infelizmente hoje existe uma fuga da realidade né e é isso mesmo que o senhor está narrando a gente todos nós temos essa essa experiência né das pessoas é darem uma de avestruz né enfiaram o a cabeça no buraco da areia pra pra enfim mas a filosofia de São Tomás ela é exatamente o contrário né quer dizer ela abre os olhos da gente pra realidade é e acende conosco das menores coisas até as maiores coisas né é até Deus né então é esse essa esse hábito de olhar a realidade esse hábito de estar com os olhos abertos a realidade é que pode fazer o mundo ainda voltar aos eixos se é que ele vai voltar aos eixos né mas sem esse hábito é o mundo nunca voltará aos eixos né e daí eu concordo embora é embora é com alguma reserva sobre quem afirma essas coisas né eu concordo que não é exagero afirmar o seguinte que hoje quem pode salvar a humanidade de uma catástrofe eminente é São Tomás de Aquino por incrível que pareça né é quem pode salvar a ciência moderna da loucura dela é São Tomás de Aquino quem pode salvar a política é é São Tomás de Aquino não é quem pode salvar a própria filosofia é São Tomás de Aquino então São Tomás de Aquino ele nos oferece a salvação para todos os males né é da humanidade que se agravou nesses quatro séculos cinco séculos depois da renascença né é há pessoas que afirmam muito peremptoriamente isso eu acredito quer dizer se houver alguma salvação para inclusive para a igreja né para a igreja e o mundo será uma volta a São Tomás de Aquino será uma volta ao ensino de São Tomás de Aquino será uma volta a a utilização de São Tomás de Aquino nos vários nos vários áreas de conhecimento humano né na crítica literária na crítica social na enfim em todos em todos os campos né mas é uma coisa muito ambiciosa né é uma coisa que eu acho que o mundo eu não tenho esperança disso não pessoal mas enfim né é mais alguma observação então é eu vou quero agradecer a vocês pela oportunidade de reler esse livro e de comentá-lo né que sempre a gente sempre descobre luzes né diferentes é em obras assim tão importantes né e eu quero dizer o seguinte que amanhã é amanhã é quarta-feira isso amanhã nós já vamos começar porque eu quero tentar acabar a próxima leitura nossa é antes das nossas merecidas férias eu estou imaginando até meados de dezembro a gente acabe a próxima leitura né que está relacionada de alguma forma a santo tomás de aquino alguma de alguma forma não muito relacionada a santo tomás de aquino que é a biografia de são domingos né que é o fundador da ordem o pai espiritual de santo tomás de aquino né eu queria bom amanhã eu faço as observações sobre esse sobre essa obra que é uma obra escrita pelo pelo pela pessoa que esteve envolvida diretamente na na refundação digamos assim da ordem dos americanos na França depois da revolução francesa depois de quase 100 anos da revolução francesa que ela foi dizimada e esse padre é é participou da refundação da ordem dos dominicanos na França e no mundo ele é tem o nome Dominique também né o nome do meio é a biografia foi escrita por Henri Dominique Lacordaire grande personalidade né esse é o livro nós vamos começar a ler amanhã eu já tinha divulgado isso há algum tempo né mas é vamos ver se a gente consegue é uma biografia diferente vocês vão ver nós lemos duas biografias de Chesterton e vocês não vão encontrar mais ninguém que escreve biografias como Chesterton essa biografia é uma biografia digamos mais clássica né de fatos de pessoas de eventos de acontecimentos etc 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 né e nós vamos mergulhar nessa biografia na questão dos cátaros dos albigenses da da heresia cátara é porque São Domingos é viveu a vida dele inteira é é envolvido com a questão cátara no sul da França né ele era espanhol mas viveu a maior parte da vida na Espanha seu apostolado desculpe na França seu apostolado foi na França e e a fundação da ordem dele foi na França enfim é então nós vamos fazer essa essa viagem aí ao sul da França agora ao século é 12 e 13 tá certo é então São Domingos foi é é contemporâneo de São Francisco né eles 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 foram realmente contemporâneos se encontraram em Roma né e então aquela comparação que tivesse faz São Francisco com Santo Tomás é uma comparação mas não de dois contemporâneos né então e foram os fundadores das ordens medicantes né que tão que tanto efeito fizeram na Idade Média né é São Francisco e São Domingos tá certo então é Deus lhes pague a paciência a presença a participação e tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São Felipe Neri rogai por nós Santo Tomás de Aquino rogai por nós São Domingos rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém